Oi pessoal, tudo bem com vocês? A receita de hoje é esse ovo de Páscoa delicioso, fácil e prático de fazer, gente. Onde o chocolate que vamos estar utilizando não precisa fazer a temperade. Então é uma receita bem simples e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, bora acompanhar! E vou começar mostrando pra vocês a forminha que vou utilizar pra essa receita. É a segunda vez que faço ovo de Páscoa aqui em casa, gente. E eu sempre utilizo essa forma que tem três divisões. Gente, essa forma é perfeita. Pra vocês que tá aí começando a fazer ovo de Páscoa, que tá iniciando, é uma mão na roda, pessoal. Não tem como o ovo de Páscoa dar errado. É perfeito. E olha só, como vocês estão vendo, ela tem três divisões. E essa aqui, gente, que eu tô mostrando, ela tem uma marcação bem no fundo. Que é aí, pessoal, que a gente vai colocar o chocolate. A gente vai adicionar até essa marcação. E isso é muito bom porque ajuda você a não desperdiçar o chocolate. Você já vai saber a quantidade certinha de tá adicionando. Gente, essa forma é ótima. Eu super indico pra vocês que estão começando aí a fazer ovo de Páscoa. E no caso, essa forminha aqui que eu vou tá fazendo, gente, é de 250 gramas, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês o chocolate que eu vou tá utilizando nessa receita. A marca, gente, pode ser a marca da preferência de vocês. Mas eu super indico essa marca. Eu gosto bastante. O sabor é bem gostoso, tá, gente? Fica uma delícia. E lembrando que esse chocolate, ele é o fracionado. O bom dele, gente, é que não precisa a gente tá fazendo a temperagem. Que é algo bem complicado. Então eu gosto bastante de tá utilizando chocolate fracionado por essa facilidade de não precisar temperar. Aqui eu já piquei 300 gramas de chocolate. E essa quantidade dá pra você fazer um ovo e meio, tá? Se certifique, gente, antes de colocar o chocolate na tigela, que sua tigela tá bem sequinha. Se tiver alguma gotinha de água, pode botar a sua receita a perder, tá? E aqui, no caso, eu vou levar no banho-maria até derreter todo o chocolate. Se você quiser levar no micro-onda, vai colocando de 30 e 30 segundos até derreter todo o chocolate. E aí é só montar aí o seu ovo de páscoa na forminha. E aqui o chocolate já derreteu. Olha como ficou lindo, gente. Olha só. E vamos começar aqui a montagem do ovo de páscoa. Aqui eu tenho uma tigelinha pra ser o apoio da nossa forminha, gente. Essa tigelinha vai servir pra gente apoiar assim a nossa forma. E vamos adicionar o chocolate até aquela divisão que eu mostrei pra vocês. Aquela marquinha no fundo da forma. E não tem segredo, gente. Vai adicionando até a marcação. Adicionou aí o chocolate, vamos dar pequenas batidinhas pra tirar qualquer ar que tiver na forma. E assim o ovo de páscoa fica bem lisinho e bem bonito. Tirou aí todo o ar da forma, vamos vir com a forminha de silicone por cima do chocolate. Em seguida com a terceira forminha. Fez isso, vamos pressionar as laterais, forçando pra baixo. Esse processo vai fazer o chocolate subir e assim formando aí o nosso ovo de páscoa. E estão vendo, gente, que é bem simples o processo? Não tem segredo. E se caso vazar um pouquinho nas laterais, pessoal, não tem problema. Depois, quando vocês vão desenformar, é bem simples. Vai sair sozinho, sem você fazer nenhum movimento. E vai pressionando as laterais. Não tem segredo, gente. É muito simples de fazer. Pressionou bem aí, vamos virar a forma e observar se a parte de cima da forma tá toda preenchida de chocolate. Se não tiver, esse movimento que a gente está fazendo, vai fazer o chocolate descer e assim preencher toda a forma, tá? Vamos levar no freezer por 5 minutinhos nessa posição aqui ou na geladeira por 10 minutos, tá? Lembrando que você pode saber também se está no ponto quando essa parte de cima da forma estiver bem opaca, tá, gente? Então, eu vou levar lá e após 5 minutinhos eu volto com vocês pra mostrar o resultado final. E como vocês estão vendo aí no fundo, já desenformei uma casquinha e agora eu vou desenformar essa aqui junto com vocês. E veja, gente, que a parte de cima da forma, ela tá bem opaca. E esse é o ponto certinho de você tá aí retirando do freezer ou da geladeira na parte de baixo e tá desenformando. Vazou bastante aí na lateral, mas vocês vão ver que vai sair super fácil, gente, olha só. A gente já vai tirando e já vai saltando. É bem simples pra desenformar. Vou retirar agora essa parte de silicone, que também é muito simples pra tirar. Você vai puxando e já vai saindo com facilidade. E essa foi minha receitinha de hoje pra vocês de ovo de Páscoa. Como vocês viram aí, fica bem crocante. E lembrando, gente, que eu não sou nenhuma profissional, tá? Eu faço aqui pra casa mesmo. E é isso, gente. Se gostou do vídeo, deixa o seu like. E se não for inscrito, se inscreve no canal. Um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!